Boa noite galera, vamos aqui iniciando uma live de Knives Out, tá frio cara, tá frio, tá frio, o pior é que não dá pra jogar de luva né mano, eu vou é só pegar mais uma brusa daqui a pouco velho Agora sim estamos ao vivo para todo o dia, tá frio, tá frio Headshot, Headshot 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 Não entendi, ô... O Vral tá jogando com vocês? Não, o Vral sumiu. Ó o Ricardo, ó o Ricardo já tá ali. Aoba Daiane, oba Black, oba... Kiss, bicho-maria. Aoba, valeu pro compartilha aí. Headshot! Boa noite Daiane, boa noite. Boa noite Daiane. Boa noite Daiane. Boa noite Daiane. Vamos baixar o volume aqui. Vamos deixar o volume de fundo ali. Vamos scan de fundo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Vamos cair... Vamos cair aqui ó, já pra cair na... Vamos cair... Ó, esses caras da MT. Tem que cair, eles são um camper da porra, mano. Já nem cair aí. Deixar a NICE pra nós pegar eles no aberto, mano. Não compensa. Então vamos cair aqui ó. Eu acho que tem um lugar muito bom. É... Sabe por que caiu? Eu sei, eu sei, eu tô ligado, eu tô ligado. Eles ficam a campernada, vai ter que ficar caçando aqui não. Eles ficam na mesma casa um tempão. Eles sabem que nós não vai cair na treta. A NICE cata ele no aberto, entendeu? Nossa mano, vou falar pra cê. Acho que vou ter que lá buscar uma brusa, cara. Ô Black, aquela câmera que chegou é top, hein cara. É. Cê tá louco, bicho. Parece coisa de outro planeta. Opa. Agora sim. Ficou é gato. Opa, 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 opa. Prepara, hein. Deixa os caras tá tudo comigo aqui, mano. Boa noite, Eder. Yamasaki Silva. Esse eu não conheço, mas pelo nome deve ser japonês. Quase. Eu achava que era japonês e chinês, mano. Yamasaki. Pois amei. Yamasaki. Não, é Paraguai com índio com bug. Tá ligado que o brasileiro é tudo uma mistura, né cara? Foi misturando. É brasileiro não tem feiti green, né Faria? É. Mas é tudo vira-lata, né? Eu mesmo no meu sangue tem italiano, tem índio, tem... O meu também tem italiano. Quer dizer, na verdade meu pai é italiano, né? É. Eu sou italiano, Tchê. Nossa, que trabalho aqui. Ah, travou. É o Windows, é o Windows Paya dele aí, ó. Já começou. O meu pai é italiano, pessoal. Aí, ó, peraí. A Leticia vai voltar a jogar. Aqui já tem quase um time dessa linha, ó. Só falta o Brau. A Leticia vai pegar uma lanta bala quando vai fazer o Brau. É, mas... O meu pai é italiano, pessoal. É, peraí. A Leticia vai voltar a jogar. A Leticia vai voltar a jogar. A Leticia vai voltar a jogar. Esse microfone tá encaixado aqui, né? Esse microfone tá encaixado aqui, né? É que eu acho que é... Duplo e Targaryen, né? Não, ele tá meio... Parece que tá num banheiro, sabe? Não, é porque às vezes tá longe, ele tá usando fone de um e coisa do outro, velho. Aí ele deixou a sensibilidade alta. Ah, pra mim tá bom, tá melhor do que tava antes. Ah, eu tenho que... Eu já acostumei com a Brau diante do Riscard, deve ser pra mim. Olha, ó, o MTK já tá campeonando. Beleza, moço. Tá muito forte, meu... A sensibilidade, moço. É, a sensibilidade dele tá bem alta. Tá longe, o fone tá alto. Tanto que ele mexe um pouquinho. Eu vou ter que lá soltar a cachorrinha, mas é um cacete, né? Eu tô com dois, pra mim já tô... Tô com dois, com dois, com dois... Tô com dois... Tão pa de tal, bíblico, brigando com a família, bó. Tão caos, tão caos! Tão caos! Tão caos, tão caos! Eu tava jogando no Farlight, agora eu tô jogando... E aí, Ricardo, o que você achou do Farlight? Sozinho, Jô. Dá pra investir? Vai ser muito invisibilizado. É bom, não, é bom, não sei. Tapa três aqui, ó. Uma mulher lá que eu só pensei, moleque, que cada tiro que acessa na cabeça do Snipe dá dano e golpe. Derruba na hora. Certo na cabeça. Faltar uma! Faltar uma x8 eu agradeço. Faltar uma x8. Vamos correr pro posto, porque o NPC acabou pra encostar lá no posto lá. Não tô jogando, Farlight. Nós jogamos esses dias, mano, Farlight. Eu ainda comecei a jogar que nice. Certo aí, direita. Eu tava louco ainda. Farlight, cê gostou, Ricardo? Tá bom, já tá louco. Mas tá aí, mas nos caras lá, mas... Não, mas você já tem amigos novos lá não, né? Já, já, porque... Ah, você vai trocar nós pros caras de lá, cara. O que você está jogando aqui, velho? O que você está jogando aqui? O que você está jogando aqui? Os caras vão jogar lá mais rápido. Só que eu joguei só duas partidas a treino só, eu não tenho a mãe ainda. Não, tem ainda, tem vários personagens. Então, eu joguei só duas partidas a treino, eu não sei fazer os poderes, essas paradas aí. Não, mas não é poder. É assim, velho. Tem o velho. O velho, ele solta uma bomba de gás e uma bomba roxa que só ele consegue ver lá dentro. Ah, então é essa mesmo que eu queria jogar. Aí tem um aqui, ela tem o bagulho de chamar o drop. É, tem uma mulher que fica chamando drop toda hora. Calma, liga! Bom, cada um tem sua função no jogo, tá ligado? No seu PC, eu estava X8, velho. Seu PC está rodando de boa ou... O Ricardo? Ah, velho, tudo no full. Tudo no full. Ah, velho, tem full e o 3 aqui. Já tem X8, velho. Já tem X8, velho. Ah, tá. Eu achei que eu tinha te roubado. Eu achei que eu tinha te roubado. Eu achei que eu tinha te roubado. Eu achei que eu... Eu achei que eu... Víde de um plano. Eu achei que eu tinha tarrát. Eu achei que eu tinha te roubado. No meu notebook anti-gín rodou tudo final. O Ricardo? O Ricardo? Não, rodou tudo no full. Esquistou que isso me saudável. Já vou vir a marxão. É, o Ricardo gostou né. Pro cara que caçou a Mcnive da vida... Obrigado, esse negócio é muito útil Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá marcar postos, já está perdendo tempo aqui É que eu vi, eu fui lá soltar a cachorra, velho Fui lá soltar a cachorra Vamos ao... Vamos aqui, postos, logo Eu queria só um carregador estendido Muito bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu tenho a minha missão com os bots, estou sem missão agora E? Hein Farias, caramba parece que você vai usar no team, onde você vai mano? O que vocês estão indo? Missão do que? Antes, você está vendo o carro aqui não? Na sua frente? Ah, eu... é que eu fiquei... É eu, eu Bora, der um carro ali para os meninos, vai lá Ricardo, mais Ricardo, eu vou jogar com você então com as duas partidas, eu vou chamar o de fora Eu vou chamar o de fora Vem moleque, vem moleque Você tem munição, você tem moleque Você tem moleque Eu posso me dar um f*** Eu posso me dar um f*** Você vai me dar um f*** Boa noite, Gabriel, beleza? Aí você não tem para se virar não, depois na espécie dos botes no caminho Tem só 65 de acasso Fô louco, Black Você não vai... Você não vai ocupar Mike, senão você vai morrer antes, filho Marias, Marias, você não tem bala de acasso Eu tenho, eu tenho 250 Setinga Eu estava off parado em cima do container lá e ele matou todos os meus botes Então é que é assim... Salvei tua vida Agora ele que fica sem atirado e sobra para mim matar os botes Agora ele queira O que você marcou ali? Não sei. Olha lá um esquadro de boot. Pode comer. Pode comer. Você vai pegar alguma coisa aqui. Ah, é dais. Que bom que ele ia, ele mudou. Você se sente naquele drop ali, pô? Vai ficar todo mundo com três, que aí? Vem, vem, vem. Vem, Black, vem, Faridz. Não, pode, 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 que eu vou pegar aquele cara lá. Não, Faridz, vem. Vai, 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 vai. Vem logo, Faridz. Vem o drop do carro. Vai, o Black tá ali. Vai esses dois. Vai os dois. Eu tô sem kill, mano. Vem, Black. Vem, Black. Vamo lá no drop ali. Vamo lá no Não. Eu não vou falar no drop não Roubaram minha kill véi Ah mano mano Ai ai eu fui dar munição pro cara O Seisica falando que eu fui dar munição pro cara Eu me deu de AK, eu gastei de sniper Não, não interessa, ai ó Ai me interessa ainda Ai os cara tinha que fazer fogo amigo Tinha que fazer fogo amigo mano, sério mesmo Esse cara tá carente Olha aqui, olha pra câmera aqui ó Mateus Silva, beleza Mateus? Quanto tempo? Fica aqui então, vai Mateus Silva não é o Silva Ó Um bravo pra cada hein Esse cara roubou todas as minhas kill mano, que isso Desce ai, desce ai Vai passar ali né O colete aqui ó Não, vai passar ali né Vai tomar uma bala Então desce ai que eu já peguei o colete e E aí É É Então, posso mais ver se vindo ai Já escapar a buscada É 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 Um Acredito que estáспada com ficar na descida Olha lá, vamos sair Tudo bem mano, tudo bem tem que andar tudo no mesmo carro, mano, eu desci para me curar, boa noite Howard e o Ricardo pediu pra mim dar x8 com ele, Ricardo, quer olhar aqui? o cara deve estar andando aqui, pra trás aqui Tá, tinha que ter fogar milho aqui, velho, sério mesmo. É pirar, campanhas, não sei. É cheio da disputinha pra fazer os jogos. Tá acontecendo em mim aqui, eu deixo que as caras não matavam. Aí, cara, eles tão lá do outro lado lá, Ricardo. Tô sem tempo pra jogar. Ah, não é que der certo, né? Joga, mano. Eu sei que mágico tem cara aqui, hein, no central. Tem não, tem não, tem não, tem não, tem não. Boa noite, Gabriel Silva. Seja... Ô, Gabriel Silva. Eles tão lá do outro lado, lá do outro drop. Eu sei que é um cara que acompanha as duas lives. Veja bem, dei munição pro cara, tudo lá. Aí o cara tá roubando tudo minhas kills. Quando eu me carrego, o cara fica roubando minhas kills. Se tivesse, cara, já teria dado a cara, ó. Cê acha que eles tão do lado de lá, bro, ou o quê? Tinto meu, Gabriel. Pegaram o carro daqui. Eu acho que eles tão, é... Deixa eu ver. Não, se eles tiverem do lado de lá, você tá empenhado, velho. Vamo lá, hein, cara, sei lá. Vem, cara. Vem, cara. Merrou. Opa! 142 na descida. Mentira. Tô falando, Ricardo tá de prova. Não, Ricardo. Ricardo mente junto. Opa, acho que os cara tá no prédio duplo, hein. Prédio duplo. Próximo. Vem, cara. Falei duplo. Tô falando que eles tão aqui desse lado. Essa M300, ela demora muito pra levantar, mano. Tá aí. Eles pegaram o drop aqui. Caiu e me acharam. Então... Eu acho que os caras estão aqui em central, Moco. É os MTK, são campeiros. O pior é que é os MTK mesmo, velho. Deve estar muito deitado. Ele está sozinho. Você ouviu, ouviu? Ricardo, vai regar a gente, Ricardo. Rebenta, rebenta, Ricardo. Eu não estou vendo. Está dentro do... Containerzinho. Está sozinho, está sozinho. Tomie! Não é nenhum MTK, era um outro cara. Uruguai. Não era nem ele. Uruguai é lá do Uruguai, amigo meu. Conheço ele lá. É do Uruguai lá do Uruguai. Sei lá. Uruguai é lá do Uruguai. Só tem algo aqui, já peguei. Você quer algo ou Ricardo? Roubou 7 que o Minha aqui já. Gabriel, vai jogar não, Gabriel? Estou procurando novas duplas, sabe? O Black só... Opa! Carro aqui! Carro comigo! Socorro, Black! Ai, eu capotei. Capotei. Socorro, os caras estão aqui. Muito bom, gente! Agora é a chama, né? Não tem ninguém. Aqui, aqui, aqui. Chegou de carro aqui. Tem três caras. Não, não confio no Black, não. Acho que tem cara aqui, Ricardo. Vamos lá, vamos lá, ele viu o carro. Bora! Não, o carro... Ah, mas eu não sei se o Varese está falando a verdade. Anda logo, se eu morrer aqui. Você vai ver. Eu estou falando que os caras estão aqui, mano. Você fica falando carro, carro, carro. O carro não quer carro, mano. Aí nós vai indo e você... Eu estou indo. 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 Deixa o Ricardo... Eu vou te matar um deles. Marquei, marquei, marquei. Está vendo. Está aqui, está aqui. Você viu o carro aí? Para embora, para embora. Não, o Kiss é foda. Cara, o Kiss. Ele vai deixar eu morrer. Subiu no morro, subiu no morro. Subiu no morro de carro? Aí, ó. Chegou no sexto. Ah, o que é louco? O Kiss já quase matou o cara. É só uma atropela. Porra, o Kiss ia ficar no medo aberto. Olha o que é aí. A pequena porta entra final. Então ele está. O que vem 2003? Era uma perfeição acumulada. Não é isso? A perfeição acumulada. Eu estou indo. E a perfeição acumulada. Está no plus dezoações... Valeu, ok? Não vai adiantar mais agora Vai vai ter que pegar um, vamos ter que subir também o Black Se quiser eu desistir da Black Bora aqui Black, achou um carro, cadê tu? Vem, vem, vem Nossa, o Black ta no baixo Bora Black Vai com você mesmo Bora Bom, pelo menos o Liu Kang foi pro saco Tem que curar, cara Fala no negativo da esquerda aqui, sobe um burro aqui, da esquerda Se eu parar aqui não vai morrer aqui, Faria Não vai morrer não Tem que curar, Faria Tem que cura aqui, ó Aqui Aí Faria é doido, ele para bem na direção dos caras, velho Não, os caras nem saem aqui Vamos a pé então Então vamos Tô procurando já, por ele Pé a pé ou que é de carro? Bom de a pé, bom de a pé Vamos pro outro lado, vem Vamos pro outro lado, do lado de carro, Faria, ó Marquei lá, cheguei, cheguei A gente pega ele de frente, Faria Vambora Vai pela esquerda, pela esquerda Vai Esquerda, Faria Pode ser A gente pega bem embaixo, bem lindo A gente pega ele de frente Mas a gente pega ele lá Beleza Ah O que foi Esquerda, M-queira Não foi Esquerda Esquerda Olha o outro correndo. Acertei o outro. Ah, o cara não cai não, é imorrível filha da mãe? E eles vai ter que descer, viu moleque? É por isso que eu acho que eu mandei vim pra cá. Não vejo. Eles vai vim por aqui, ó. Vamos pegar mais direito aqui, ó. Pegando mais direito aqui. Olha lá, olha lá, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cheguei, parê, cheguei. Ó, tá naquela árvore lá, ó. Eu passei, eu passei, parê. Entei, entei, entei. Caralho na vorte por cima. Eu vi, eu vi. Vamos descer lá. Eu vi, eu vi. Quem tá achando que droga ali? Ó, ó. Eles estão vindo aí, hein, Black. Eles estão vindo aí, hein, Black. Não. Eles vão achar que eu tô por ali, velho. Não tem que correr. Vocês sabem eu eles aí, Black? Não. Eles estão na negativa ali de cima, vendo vocês, franceses, andando aberto. Eles estavam... Ô, Ricardo, você matou e finalizou um? Valeu, tá o cara ali já, ó... Então, eles pegaram o... Safe e... Quer catar vocês na aberta. Como é que é isso? Qual a tua pergunta? Ele matou quantos, seu Ricardo? E finalizou? Puxou o dolo, Gondi! Puxou o dolo, Gondi! O cara tá na direita, tá, Faria? Sim, é. Vem na direita. Agora ele me viu, eu fui correr. Não, eu ainda dei bala no uniforme. Eu tô pinendo o carro. Umbi de da aula! Parabéns, Faria. Parabéns, mas... Não, mas eu... Eles não viam eu. Eles viam agora que eu corri. Eles estão ali na negativa. Só que olha onde o cara matou eu. Que jeito que o cara matou eu aqui? Flanqueando? Ah, tá lá em cima do skipim lá, ó. Em cima do skipim, Black. Não, eu ia jogar bomba. O tanto de bomba que eu tenho, eu quis. Nossa, fiquei na safe, Black. Você não tem bomba de fumaça aí, não, Black? O Black, ele não é tão bom não. Você é melhor que ele na in-up. Vai esquivando. Na hora que ele começou a atirar, você dá uma esquivadinha e tenta dar um HS nele. Vai ter jeito. Cara, eu... O meu prono não era ruim, não, Kiss. Não tem jeito. Ele só viu eu porque ele subiu no skipim, Kiss. Ele não tava no pensamento que você falou, vendo uma ideia negativa lá. Eles tinham tecido. Eu tinha visto ele descer. Tá no skip onde? Por cima do treado? Lá em cima do treado, lá. Tá lá. Como o cara subiu dele ali? Ele tá lá. É, porque ali tá. Bora sair ainda. Black, você vai ter que arriscar, Black. Você vai ter que ir e dar uma esquivadinha. Quando ele atirar, você tem que dar um HS. Tem que jogar um. Tem que jogar um. Tem que jogar um. É a sua única chance. Não vai ter jeito. Vai ter que arriscar o HS. Vai ter que mostrar o que você sabe agora. Hum, tem ferrujado, Lucas. O louco, você joga todo dia jogo de tiro. Ele não vai dar cara, Black. Esquece. Esse cara é... É cocô de neném. Agora deu. Agora viu outro. Lá em cima, Black. Tem um acho que mais da direita, Black. Acertou, né? Pula, Black. Esquivadinha, esquivadinha, esquivadinha. Ah, Black. Agora ficou tudo. Tá bom. E o tiro nele. Não vai ter salinha hoje, Ana. Não entendi, Black. Ana cortando a salinha. Fica aqui, cara. De frente aqui. Não entendi. O que que salinha? A Ana. Ah, Ana. E a Letícia? A Letícia de Seca já tá online? Deixa eu ver lá no zap. Tô entrando, hein? A Letícia foi até atrás. Entrou mais um. Ó, onde é que ela entrou? Ô, Kiss. Errei. Você que vai ter que criar salinha. Porque pra mim tá bugado. Pra que fazer agora? Ah, vocês que sabem. Pra mim, tanto faz. 10 horas. É 10 horas. Porque amanhã cês para o C, né? Que amanhã cês vão trampar, né? É, então vai. Cria lá o C. Deixa eu ficar lá. Deixa eu assacionar ela. A Letícia voltou ao lugar, Ana? É. Continua ruim pelo jeito. Vamos ver. Não sei se tem ela aqui, hein? Ela tem aqui, ó. Tem. Acabei de ver ela aqui, ó. Cove Letícia. Ela é do Cove, mano. A... A Bélia também tá online. Duas vagas aqui. Deixa eu voltar, mano. Anda pra mandar mensagem pra ele notizar pro pessoal dele. E tem que ver. É só uma batada de novo, uai. Você vai estar de férias da faculdade que eu sei. Minha irmã também tá fazendo faculdade e ela tá de férias. Tchau. 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 E aí G1, esse cara não, chama esse cara não, esse cara fala pra cacete, cara. E aí Punks, bora aí mano, salinha mano. Aí vai no meu time hoje. Parece ali. Aparei esse aqui. Aparei essa lá. Lárvão, Lárvão é o meu P Office na Pó. Bora, Zul, você vai no meu time hoje. Pega. Pega. Chamei todo mundo pro meu time... Ah, vamos começar agora. Pera aí! Aí, aí, cara! Introdução! Começa aí. É o que isso que eu quero cara, É o que isso? Boa noite, mano. Não, rapaziada. Ah, é minha mãe que chegou aqui na live? Ué, não apitou. Ué, tem live, Farid? Não sei se eu ia apitando também, nem percebi, cara. Ô, Farid, eu não sei porquê. A live do Black notifica toda vez. A tua não tá notificando. É, porque o senhor escreve notify. Que sala que veiaça, sem trauma. Ah, tá, rapaz. Ah, coloquei pouca grana. Vai sim mesmo, assim que é bom. Olha só, véi. O Black, o Faridzinho aqui, como assim, cara? É, porque nós joga bem, né? O cara aqui joga bem, boa. Olha lá, agora apitou aqui, ó. Deixa eu ver, Rosângela curtiu. Ah, agora que minha mãe curtiu. Minha mãe tava na live, mas não tinha curtido. Que dinheiro, moleque. A gente vem de vez em quando, vai na minha live lá e tá jogando. E aí, como é que tá as livezinhas? Tá jogando Farlight também ou não? Não, eu quase não tô jogando Farlight, não. Eu tenho que dar uma brincada lá. Eu tava gostando, só que... Por isso que eu conheci aí que jogava lá... E já abandonou, né? Não tem ninguém. Mas acabou de criar sala, mano. Aguarda aí que nós já... Já abandonou. Quem é que falou? O Titora? Punks. É, mas daí tem o Zeus e o Titora e acabou. Então vai ter que achar outra salinha agora. Se tudo der certo, o Mech também daqui uma semana ou duas voltas jogar também? O Paris, eu tenho um amigo meu lá. Ele tá jogando. A gente sabe que eu e o Ricardo tá jogando com dois iniciantes aqui, né? Então tem que... Seu amigo quer montar um PC, fala Everton. Escreve Notify aí ou Everton. Ou golpe, ou Vral. Exclama se você sabe como... Quando você comenta aqui na live aqui, quando você... Não está sendo tanto ligado. É tudo do Black. Como é... Quando eu inicio a live, só do Black notifica. Tem um bagulho que tá escrito lá. Open Dur lá. Tá escrito Open Dur lá. Você coloca pra desabilitar. Tá escrito Open Dur. Faz a Bia. Ó, mano. Pinga, pinga. Ih, os caras devem estar tudo lá no... Tem dois com o Black aqui, ó. Tô vendo. Tem dois aqui hoje, papai. Faz a Bia. Faz a Bia. Tem um aqui na laranja. E tem um ali também, ó. Ai, calma aí, com meu jogo. Calma aí, com meu jogo. Faz a Bia. Tem um lá também, ó. Ah, nem sei. Cadê minha cobertura? Cadê minha cobertura? Cadê minha cobertura? Cadê minha cobertura? Quem que é essa aqui é a Bia? Calma aí, tem um xia o mar. Não, ele vai chegar. Agora vai. Mato nada? Mato nada? Finalizo o meu, Ricardo. Finalizo o meu. Finalizo o meu. Mexei ele. O Blacktack fica, Blacktack fica. Fala, Kitamura. O Kitamura não joga. O Kitamura não joga não. Uxala a parede, o cartão de vida. Cartão de vida. Tá, puta dele. Ah não, olha! Quem que matou ele? Ah não, é a Leticia! O Black tá baixo lá, velho! Vou morrer pela Leticia, eu vou ganhar de que cara? Cara, é porque estamos abertos, cara! Ué, o Black caiu? Caiu, acho! Hum, deixa eu ver se a live dele caiu! Vai ter jeito! Vai ter que arriscar! Tá bom! A live do Black caiu também! Demorou Zeus! Não caiu pra mim! Tá no meu time já esperando ser, beleza? Eu acho que caiu a live do Black, hein! É, o Black caiu, é o Black caiu! Ixi, então vou ter que jogar meio sério aqui! Por isso que não é morreu! Era pra nós ter ganhado! Tava com menos! Eu achei que o Black tava jogando! Ai! Nossa, mas tá meio... Mas tá meio frio, velho! Mas tá meio frio, velho! As mãos tá meio hilado, hilado! Tá frio! Eu coloquei uma meia, velho! Coloquei uma meia que o bagulho tá intenso! Tá bom! Aô! Aqui tá vindo! Aqui tá vindo! Aqui tá vindo! O Black caiu! Caiu literalmente! Deixa eu chutar o jogo agora! Deixa eu chutar o jogo! Deixa eu chutar o jogo! Deve ter que dar luz! Deve ter que dar luz! Nada! Aquele PC velho dele lá que eu vendi pra ele! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Não tem coisa para aguar aí! Não tem coisa para aguar aí! Nada! Nem isso! É que tinha muito LED! Nada! É o Windows que ele colocou lá, velho! O Windows podre! É o Windows que ele usa, Kitamura! É o Windows bichado! Fala para ele trocar ali! Fala que não! Fala! Fazer um fuzido! O Rob assim, né? Cadê? Vai para onde eu falei! Aí é o Guys! É o Black Wolf! Sobrando! Sobrando! O que deu aí, Vec? Não tem ninguém aqui, velho! Mas vocês quiserem... Esse PC podre aí! Se vocês quiserem que tá na escrita, pô! Que tal o quê? É bom pra aquecer um pouquinho! Você joga PUBG, joga Warzone pesado pra diabo! Vamos jogar todo mundo, pô! É, ok! Um dia sem jogar, pô! Só vindo! Eu acho que é... Mas você tá sem dedo não, né? Fica! Que é o Windows! Ele é cheirando ali! É desfim! Sim, Gabral! É... Tá todo mundo aqui, bicho! Ah vai. Só vai! Não, tem um pra lá pro outro lado. Em algum lugar. Tem um aqui! Ah, tem um lá pra lá! Para cá, para um pica... Eu tô pinando, velho. Eu achei, tá em cima da casinha aqui, ó. Vai, cara, eu caí. Eu tô pinando, peraí, peraí, peraí. Do Discord? Que que você andou fazendo de errado aí? Ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó, terceiro andar. Ele é cada vez lá do PC antigo, ele se o OB do Steam Live sumiu. Depois de COV, tá, fica jogo pra fazer festa. Eu primeiro OB do Steam Live, depois do OB. O que é que tá achando da casinha lá, mano? Que não morre, velho. Do HF, do HF, do HF, do HF, do HF. É... COV Leticia. Tá, tem que apertar pra amassar, né, pô? Ô, louco, maior tanto de capa que eu dei nela, velho. Tá, mas tem que apertar. Me aperto. Me respeita, cara. Me respeita, cara. Cuxa lá, que ele tá sozinho. Tá sozinho. Vem, vem, vem em mim, vem em mim. Os dois estão lá, pode puxar, ô, COV. Deixa, deixa, deixa sossegado. Tem, tem. Ela tá vindo. Ela tá vindo o gás pra ele. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Vai pro prédio. Tá aqui, ó. Eles vão pegar pela esquerda aí. Vai pro prédio. 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 Não, eu que laguei. Tô vendo, subiu. Subiu. Subiu já no prédio. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. que isso me respeite sorte que eu salvei o time que reiniciou o PC dele joga mais junto mano e a Letícia botou jogar tudo juntinho mano ela tá boa que me deu na cara rapaz eu não cheguei eu fiquei só rodeando aí o rei papai tava cagando no banheiro de primeiro aí acabou me acertando quem que é que eu matei por último ali é o que isso a Letícia você até que tá jogando bem cara cara ô é mas da hora a hora que o PC do Max chegado aí vai faltar espaço na salinha hein vai ter que criar outro tipo de salinha tem uma que é 50x50 né o não esqueci desse detalhe pô esqueci faz tempo que eu não queria uma salinha mas que time que ganha não fica sem arma é faz o pai sorteio também é quem ficar de fora vai de próximo aqui de novo mas tá todo mundo aí Pior que tá todo mundo pula daí pula daí pula daí corre pra trás fica aí fica na varanda que eu tiro o corpo caraca vem 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 tem mais dois tem mais dois ainda derrubei dois ó tá curando os dois lá att venceiro mesmo tempo agora tá certo 한번 meu tempo um time operando cartão e não voceiro quando não Acabou? Acabou. Que isso, hein? Que monstro. E aumenta os áudios. Peraí, a defense custom. Quer que eu crie, não? Não, peraí, rapidinho, peraí, rapidinho. A minha já é completa. A minha já é completa. Minha é só eu criar que ela já é salva. Ah, então beleza, crie aí, crie aí. Marca o time aí. Caraca, olha. Carreguei o Black, hein? Bora aí, papai. Já tá... O pau tá criando aqui. Eu vou te chamar aqui. Ô, Punx. Headshot. Bora, Punx. Vou te chamar aqui. Bora, bora, bora. Vai tudo bem. Arroba, meu povo, minha fofa de novo. A gente joga todo dia? Quem que é esse rabo de vato? É o Punx, é... Calma aí, calma aí, desagorda não. Vai te chamar mais alguém? Cadê o Repapai ali? Ah, é. Ele tá aqui já. Ah, não tá aqui não. Amor, eu chamei também. Chamei a última vez. Calma, pô. Tô lá, tudo bem. Pronto. Poxa, você não chutara eu, hein? Não, foi feito outra salinha. É que não, pô. É que eu criei errado e o Vral criou de novo. Tá aí, tá faltando um. Tinha que chamar mais um aí, cara. Cadê o... Sobe, Belly. Sobe, Belly. Pode ficar lá. Cadê o Titora? Cadê o Titora, pô? Ele deve tá trabalhando, ó. Aí ele não tá jogando. Falou, falou, falou. Deixa eu marcar ele aqui. Ah, bora, uma aqui. Ah, você é esperto, né, Vral? Você quer que... Headshot! É bom, Pate, seu amigo. Agora vai, né? Ai, meu filho do senhor. Olha lá que malaca. E a banca, 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 e a banca. Também não apareceu, apagado, apagado no mapa. O Black também tem que mutar, tá todo mundo no... Aqui tá todo mundo no Discord, ó. O jogo ficou aqui agora. Não, aqui no meu time, acho que a maioria tá... Tá no jogo. É, aqui nós tá tudo aqui no Discord. O nosso time é mais organizado, né, Kis? Por favor, Pate, pera então que eu vou dar um GG. Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, calma. É que eu jogo peça com nada. Uhum. É, agora sim. Pegar uma desavisada aqui, quer ver? Tô com você, Black, tô com você, Black. Ih, o Rei Papai já era. Vai mover. Calma, pô, voltando. Não, mas ele nem tá no gás. Tem um minuto esse que eu tenho. Pra esquerda. Ó lá o outro lá. Opa! Ó, o Kis já foi pra esquerda lá, hein. Vai dar aquelas voltas. Ele tá meio aqui, eu vi ele meio aqui. Não, eu vi um cara passando pra esquerda lá, então é Letícia. Passou um, mas não. Ih, você tá no gás aqui, Papai. Ih, o Kis não tá aguentando nem o Black. Já finaliza, já, Black. Deixa eu enxergar ele. Deixa que eu vou lá. Ih, tá cara fumando. Quem que passou lá pra esquerda? Alguém passou pra esquerda lá, hein. Ih, Kis caiu de novo? Três vezes perde a música, hein, Kis. Ah, é mais um. Vai, Letícia que é da mãe, velho. Eita porra, Letícia tá jogando. Ô Black, eu vou pingar onde é que tá salvando. Aqui, ó. Vem em mim alguém, vem em mim alguém. Vem em mim alguém. Tenta chegar aí, ô. Tenta chegar aí, velho. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo, tô caindo. Tô caindo, tô caindo. Tá subindo agora, velho. Tiraram em mim. Tem um na esquerda? Não. Tem ninguém pra esquerda. Tem, é verdade. Tá em cinco, né? Tem. Tirem, tirem. Tirem, tirem. Tirem, tirem. Tem um guarda aqui. Ó, tem um subindo ali agora. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tu tá onde? Tu tá fora, né? Tô fora, tô fora. Que isso? Ativou de novo, Kiss? Ah, caramba. Tava ficando me salvar. Kiss voltou a ativar o negocinho dele, velho. Tava ficando. Tava ficando. Rô? Esse cara tá me atirando, tô nem vendo a mão disso. Cara, e quem... Dito que ele é um... Faz a dia! Faz a dia! Colou dois, vai. Pô caramba não morre não é? Levanta aqui ó Salve ele Black, salve ele Venha Caramba que a meia hora que a cara tá vindo ali parada Não vai atravessar a rua ali Não, atravessar a rua não vai não Vem cá Muro Ó tem um bem em baixo aqui, tem um bem colado aí nessa casinha azul em baixo aí Aí no delay Olha aí tá muito congelado velho Tá lá no murinho Tá ruim o delay Tem em cima da casa aqui também Se tiver cara lurking Caramba Rave de vaca tá bom O delay do guri tá bom demais Ó tem um aqui em baixo ruxando Tem dois em baixo ruxando aí ó Um pela direita, o pé esquerdo e o outro pela direita Ô Pra cá vau, olha pra cá vau, 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 aqui não aberto vau Headshot Calma, calma, calma cara Vamos Tem um comigo, tem um comigo Ó na esquerda aí, na esquerda ruxando aqui ó Black Fala, faça, faça É o Ricardo e cá safado Fale aí Ricardo safado Aqui nem-ninho do Brawl Tem uma palavra aí na... E aí Fala 있다고 Ricardo safado Ricardo safado Ricardo safado Falei pra vau e rápido de vaca Tá embaixo, entrou pra dentro Ricardo, não me bota a cara pra mim ver Ricardo, você vai a freirinha Ricardo, não entra num rush, mano, que casão Eu entrei num rush, não vem Nossa, é muito ruim jogar no frio É horrível Esse povo aí não sabe o que é frio Boa noite, boa noite Quem tá curtindo a live aí, Rafael Alamec Se prepara Tomar no caneco Boa noite Nossa, fechou pros caras Nossa, fechou bem fechado pros caras Apertei um lá Tem um lá em cima Tem dois na nave Boa Tem dois lá Então, eu deitei um de lá Da árvore lá Procurando, a gente ficou humilhado Oh Niongou Oh, o Ricardo aqui, oh Eu sabia que era o Ricardo Eu tinha certeza que era o Ricardo aqui, oh Tava acusado aqui, oh Nossa, eu tava de snap Se eu tivesse de AK, ele tinha tomado nos olhos Eu tava ali, ué Eu, 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 eu fiquei na negativa, eu não vi se ele passou lá atrás, né Tava lá no terceiro Eu tava ali, ué Toma Toma Respeita Olha lá que o Ricardo tá ali em cima já, velho Aham, tava nos containers aí Ele tava ali, ele matou eu dos containers azuis aí, velho, oh Tô com uma AK, Black Uma AK Pega AK que você vai precisar agora, tá de perto Olha essa bosta Olha o outro pulando lá É o Kiss, é o Kiss, o pulador é o Kiss Caraca, quase que você vai, hein, Black Sobe na casa mesmo, Ricardo Já deve ter salvo ele Tava todo mundo lá pro outro lado Toma, rabo de vaca Já salvaram, hein Salvo não Chegaram agora, ó Passou direto, né Agora salvou Que isso, velho, o time tá acabando com nós Fiz nada O que você tá jogando, falando isso? Não veio ele matar ninguém, velho Acabou de matar o Black, você fala que o cara tá amassando noiva aí Fala que ele não tá jogando noiva aí Não, eu não vi, eu achei que era o Ricardo que tava matando Porque o Ricardo tá Só ouro, hein Eu faço ele Que lança Tem que ter notícia lá, mas Faria pra ruxar também, que maluco Mas eu achei que a safe tava pros carros Jamais achei que os caras vêm ali, né, mano Claro que ele ia, pô Melhor lugar pra marcar a safe ali Então vai lá, ruxa lá Aí, fechou, mano Vai lá, vai fechar ainda, né Vai fechar aqui agora Dom Brigato Acabou Acabou de sair do bagulho Acabou do Acabou do Agora sim, velho Opa Acabou de sair do gyro Opa Ó Tava aqui ó, ele tava aqui ó, já desceu pra casa. Toma uma. Toma, Leticia, aqui é o Farias, me respeite. Tá vendo, tô vendo ninguém. Ah, já vi, aqui, aqui, aqui ó, dois, é dois, é dois ali. Dois dando a volta lá ó. Voltei lá, voltei lá. Ó, Leticia derrubou aqui ó, lá, lá, vai salvar. Subiram o morro lá não né? Não vi, não vi, acho que subiu e jogaram fumaça. Aqui, aqui na esquerda, aqui na esquerda. Subiu já, subiu já. Já subiu, já salvou a Leticia. Não, aqui velho, aqui na nossa esquerda. Puxa no Ricardo, puxa no Ricardo. Vem, vem, vem. Calma aí, rapaz, calma aí, rapaz, calma aí. Toma eu, filho. Que aí eu. Sai daí, rapaz. Esse aí, peguei, peguei, peguei Black. Ai, o Black morreu. Ela deve ter seringa hein, Black. Calma aí, calma que ela deve ter seringa. Não tem não, acho que não tem não. Ah, olha ali velho. Salva, vem, salva, salva. Caralho velho. Ó, é nós dois contra dois. O Ricardo tá deitado na caixa de três andar ali. Eles vão levantar, pegar o outro. Caraca, falei que tinha. Eles vão levantar a Belly. Estão levantando a Belly ali. Mas achei que era a Belly. Pelo amor. Alguém. 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 Toteando tudo. Fazer dia. Esse cara não voltei para a finalidade dele. Não dá problema. A caixa roubou. Alguém. Ai, não pode não, pô. Maluca. Que que é isso? É, os guris falam, cara. Não pode perder tempo. Olha. Era o Kis que me trouxe? Era o Kis, achei que era o rabo de vaca. Olha lá, o Kis vindo. Olha lá, o Kis vai salvar. Olha lá, o Kis é minha. Só tem aqueles dois lá? Não, nem pra 4. Ei, eu tô fazendo o Kis. É. Ah, vai pegar. Ah, agora já era. Esse cara é forte. Ah. Boa. Vamos virar esse jogo, cara. Vamos virar agora. Alguém me dropa com o Kis. Alguém me dropa com o Kis. Toma. Isso aqui, ó. Já dropei. Já dropei, já dropei. E agora nós vai virar, hein. Nossa, mas se alguém quiser ficar na aberta O Kis vai ter um ali o Kis. É bom que ela tá com o Kis não vai subir nada. O Kis não vai subir nada. O Kis é um... O Kis é um... O Kis é um... O Kis é uma pessoa agora que não diz nada. Mais rápido, hein. Mas se eu pegar alguém na aberta ele tá lascado, velho. Se deslobi dá o spray, acabou. É mesmo. Comente de não pinir, então. Então? Tá não pinar, né? Mas... Está meio precário. Vamos lá. Fica na situação. Tá meio precário. Já tô ligando a aberta aqui, velho. Uhum... Tem dois que avançam, esse aqui, o Ricardo e o Raul de Váquio Olha lá, olha lá Também, por aí também dá né Não sei o que Por aí é bom, mas nem tanto E o sameado? Toma outra Correu, pô Varso Eu vi três ali, cadê? Deve não tá vindo por cima hein Eita aqui Que isso, o que cê tá atrás? Passando aberto, palavra do pai Vindo salvar e não tem como Pode ser que tá vindo por cima hein Black Calma, eu tô na escada velho Vai na escada velho Vagabundo Que isso hein bro Essa arminha e tal, bicho hein Pegou aquele cara de branca ali, deu muita né O Ricardo com certeza ele tá no casarão velho Ah tá aqui ó Tá nos containers né Descei dois armas Sabia? Eu sabia que o Ricardo tava ali Só calma o Ju E passar lá pra salvar não tem como Ó, tem um aqui dentro dessa casa aqui ó Tá aqui ó Caraca velho, cê caiu Tomei da Leticia em segundo lugar Pode salvar, salve aí, salve aí Cadê a Leticia? De onde cê tomou? Eu não sei, eu não sei Eu também Pode salvar, pode salvar Eu não preciso jogar fumaça não velho Não vai que ela tá ali em cima Não tá ali em cima não Eu também na frente Cara, vai saber né Melhor não arriscar Aí o cara pode ruxar ali embaixo também É, vamos lá É Não, mas aí tem o Brawl vindo aí né velho Que eu joguei porque eu... Ah, achei, achei a Leticia Aqui eu nunca tinha ido mostrar pra aquela Marca, marca, marca Aqui ó Foz de Bia Tá ela e o Ricardo ali, ela e o Ricardo Ele vai querer passar pro drop, mas eu vou deletar Massa o diabo Acaba nunca Passa pro drop, peraí, passa Tem um na casa também entre eles, né Calma aí, marca eles aí que eu vou dar a volta aqui por baixo Foi pro drop Ó lá, passou pro drop, passou pro drop Caramba Do drop eu vou deitar, calma, vou deitar o do drop Ó o do drop pra casa Caraca 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 Ai, que cara Porra, que cara Uou Tá me ouvindo pra ele morrer Caraca, ô Ninguém acertou um tiro O cara salvou o dele, cara Certo, é muito cagado Caraca Cê morreu, Brawl Mas é claro, o Ricardo não aberto Ninguém acertou um tiro nele passando, véi Só eu E onde tá o Ricardo agora? Falei que tem que marcar ele do muro lá Tá dentro da páss É um em cima da casa e aí, ó E aí eu atraso ele Ele tá com seringa Porque ele pegou meu loot Falei pra marcar ele Que eles iam passar pro drop Olha o Ricardo do teu lado Caraca, o Ricardo tá aqui, véi Pura bem Passe no tono, passe no tono, parei Ó, tá passando do lado já, tá vendo o passinho aí, não? Já tá na safe Já o Ricardo tá caindo, véi Tá onde, Ricardo? Tá onde, Ricardo? Tá onde, Ricardo? Vai aonde, meu filho? Fala, Henrique Pinas É, o Pinas nada, rapaz Aqui, ó Batei e ganhei o jogo, rapaz Joguei muito Tô com medo Eu tô com medo mesmo Certo tem aqui o medo mesmo Bora, Xande, bora, Xande, vem Xande Bora, Xande, bora Xande, vem com nós Eles vão desavisar daqui, acho que já avisaram já, que não pode vir pelo meio. E aí, não estou nem indo mais ali. Eu acho que eu vou roxar direto, hein. Pode ir lá que eu dou a prova de não precisar ver. A gente fechou tudo assim, mano. Então, vou roxar aqui no muro aqui. Deu bom, tá bom. Parece que eu sou o único que está mais pra frente. Eu vou roxar casarão aqui mesmo e vou pegar eles. Ruxa então, roxa aí, roxa. Prazer ter gente já, cara. Até não. Ai, sim, mano. Vem. Da, dei braço. Eu acho que eu tenho aqui. Erro. Não cheguei nenhum maio com o meu smap. Um prazer, um prazer, um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Tego. Um prazer, um prazer. Então, de novo. Um prazer, um prazer illegal. o cara corre mano vai te tomando atrás da caixa e ele vai para cá eu acho que tá parado na casa tem alguém aqui falei falei tem parte de vocês tô vendo ali eu vi mas aqui na casa tem na casa não é na frente tem tem aí na frente na taxa aqui na beira pegar para cá em mim tá aqui em mim não tô vendo não dentro da casa tem que ficar na direita para cuidar da direita é o rabo de vaca só tem um o rio papai tem um carinha na casa tem um nessa no muro da frente e se eu sei que vai falando está mutado que isso é correu tá aqui em em cima tá aqui em cima é o é o tem um da esquerda aqui tem um da esquerda não falei esquerda já tá na árvore tá na árvore na árvore não é o farias me respeita rapaz você ia falar alexandre lima ganhamos ganhamos essa deu trabalho deu trabalho nossa chandy o nome tem pin da bexiga tem vaga para chamar o chandy 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 então mas foi a beli que saiu calma aí cadê cadê o chandy não tem nós novos amigos não? eu acho que não é cov é c c maiúsculo o minúsculo pera onde que vai eu nem lembro a descrição não ué alexandre não tem não fala pela chandy fala cov é c maiúsculo o minúsculo v maiúsculo pis minúsculo x maiúsculo agora end minúsculo com y aham a maiúsculo bl minúsculo não não achei é mais fácil ele adicionar nós aqui ó é sargento farias olha aí na live aqui o farias aí que é mais fácil é njx sargento faria eu já achei aqui já o link do cara aqui já fala que é o alvral que mandou lá ó o vral mandou aí ó o shandy o vral espera aqui ó como é que eu faço pra voltar pra salinha aqui achei aí ó cov nossa é difícil demais o shandy vamos chamar ele né eu ia se fechou de novo velho ae e esperar você abrir de novo ae e e e e o e e e e o e o e e e e e Eu também ouvi o papai pelo jogo dele fechou. Não, mas até você dar pronto, ainda vai ter pra não voltar. Jogo novo, jogo? Esses windows aí que vocês pegam do Black, só pode simular me já. Pode simular me já. Eu fecho o PC inteiro no jogo. Oh, meia. Partiga pra acabar com cheiro. É que me morreu todinho também. Passando no aberto, lá eu pinei em si ainda, mas chegou na árvore eu matei. A Belly é a mesma coisa. Ela tava chegando na árvore e consegui matar ela. Vamos voltar. Nós temos. Jogo lagô, eu acho. Ahn... E aí como tá pro meu tour. Ahn... 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 Seu papai, faria. Seu papai tá vindo, faria que tá parado. Faria, faria. Pode iniciar, não sei o que. Iniciei, cara, não tá aí. Aí, risco. Era ele que tava falando dos outros? Aham. Não acho que ele quer fazer alguma coisa. Boa, já voltei morrendo, hein? Acho que tem dois, né? Que isso? Que faz que essa aqui é do aberto? Faz sentido, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ah, se morrendo, velho. Que precisa jogar já, mano? Pra você não fire, mate. Meu Deus. Ó, Black. Tava falando aí, a Ana comentou na sua live, né? Do tempo que ela jogava com nós. Não sabia desses PCzão top aqui, né, velho? Não. Não, não. Não, não. E a Ana... A Ana, infelizmente, a bicha jogava bem, cara. Não é pra falar, não. Pelo PC que ela tinha... 14 polegadas ela diminuía pra 800 por 600. Ficava a telinha pequena. Eu falo isso porque matou várias vezes no soco, né? Ela... É... Eu vou falar pra você. Os que eu achava que jogava melhor. Era a Ana, o Vral e o Zuverick. O Zuverick era hack, né, velho? Era. O Zuverick também já matou no soco, fila da mãe. Quem, 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 né? Cadê o Zuverick aí? Que o Vral gata, vocês não sabem? O moleque não sei o que lá. O Zuverick no negócio dele é CS. E vocês sabem, vocês sabem. O Zuverick também não lembro o que lá, né? Vou cortar o cabelo amanhã, velho. Meu cabelo tá grande pra caramba. Ô Silva, tem alguém aí pra você, Silva? O Silva tá falando só pelo jogo? Uhum. Boa noite, Stephanie. Stephanie também queria ver jogando. o 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 também roubei todos os energéticos do o vou até encher minha barrinha de energéticos o o o o o o o ninguém o 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